No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas e eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem e eu cresci Nas nuvens mais distantes flutuei Você mostrou minha fonte, eu bebi Soprou minhas asas e eu então subi Sonhando em teus braços e voei É o voo do condor Eu voei Voei alto como o sol, vou ao condor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei entre os rastos de mãos dadas com você Se puxar nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Foi em você que eu me descobri Mas como aconteceu, disse eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem notei Você é muito mais do que pedir É a força da palavra de um rei É a neve que ampara o meu esqui É o livro onde a malha eu aprendi Eu sei que em outras vidas eu já te amei Eu sei que em outras vidas eu já te amei